Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que a cantora Juliana Bond usou suas redes sociais bastante emocionada onde, segundo a cantora, ela corre risco de vida e levaram todos os seus pertences vem entender este caso mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente ser bem-vindo não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês uma notícia meio que revoltante a cantora Juliana do Bond do Forró ela que ficou conhecida aí na música nordertina logo após cantar suas músicas digamos que com a sua sensualidade ela usou suas redes sociais mais precisamente seu Instagram para fazer um grande desabafo onde segundo a cantora teve alguém que chegou lá na sua casa e levou todos os seus pertences e levou uma grana ainda cara, esse vídeo assim me deixou bastante emocionado e eu resolvi mostrar aqui pra vocês vejam Oi eu demorei pra vir aqui falar porque eu fui ameaçada de morte eu e a minha família só que agora eu acho que a única forma de eu poder resolver alguma coisa é pedindo ajuda e falando eu tô cansada 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 de ter que mudar de casa cansada desculpa desculpa eu realizei um sonho que foi tirar meu pai do trabalho que meu pai é cerveja de pedreiro e comprei uma propriedadezinha rural a gente foi morar eu, meu pai e minha mãe junto no interior de São Paulo uma cidade de Majuquitiba é pra andar pra chegar na minha casa tinha que andar uns 10km de estrada e de chão eu queria me isolar mesmo por causa das ameaças que eu recebo e aí eu realizei um sonho de trazer ele tirar ele do trabalho e vir morar comigo porque meu pai ele tem muita dor nas costas e não gostava de ver ele trabalhando tanto consegui aí ele morava numa casinha em cima e eu tava morando há um mês só morando mais embaixo com a minha tia aí 2 da manhã na noite de sábado meu pai desceu 2 da manhã gritando falando que minha mãe tava passando mal minha mãe tava passando mal aí quando eu a igreja começou a chutar a porta isso daí me assustou quando eu desci e abri a porta um homem já puxou pelo meu cabelo e colocou um arma nas minhas costas e mandou a gente entrar fizeram depositaram muito dinheiro da minha conta e levaram também todo o dinheiro que eu tinha em casa eu não sei que besteira da minha cabeça inocência eu deixava quase todo meu dinheiro em casa não comprem levaram tudo levaram meu equipamento de trabalho minhas câmeras mas isso pra mim isso daí é o de menos o que foi pior é o trauma ver a tristeza do meu pai agora eu não sei o que ele vai fazer se ele vai voltar se ele vai se ele vai ficar aqui não sei e eu queria pedir muito ajuda sei lá alguém fazer alguma coisa porque eu fiz boletim de ocorrência mas a gente sabe que essas coisas parece que não andam não resolvem nada e uma coisa eu tenho certeza que foi alguém muito, muito próximo a mim foi alguém próximo de casa mesmo porque eu sabia tudo sabia onde estava o dinheiro sabia de muitas coisas sabia onde estava dormindo meu pai e minha mãe e eu queria muito pedir sei lá pra alguém me ajudar eu tô muito cansada muito cansada toda vez tem que morar de casa ameaça tô pensando muito sei lá se eu vou embora do Brasil porque é muito triste eu amo demais morar aqui mas não sei se vale a pena ficar mais arriscando a minha vida da minha família eu não sei desculpa eu não consigo mais falar não consigo eu só quero não sei que pegue essas pessoas que estão me perseguindo eu não aguento mais ter que mudar de casa ter que ficar me escondendo ter que sumir da internet ter que parar de trabalhar não sei se eu vou poder voltar a fazer show e os próprios bandidos que chegaram lá em casa falaram que veio pra veio pra me matar que pediram pra tirar a minha vida graças a Deus o pior não aconteceu e eu não sei só quero ajuda quero socorro quero voltar a viver normal pois é rapaziada como vocês viram aí Juliana fazendo um forte desabafo muito complicado cara essa situação aí que segundo ela ela vem sofrendo que todo lugar que ela muda as pessoas descobrem meio que fica ali ameaçando ela mas eu espero que isso se resolva acho que uma melhor saída aí pra ela seria morar em condomínio já que digamos que é mais seguro um pouco mas enfim qual a sua opinião sobre esse caso mesmo deixa aqui embaixo nos comentários assim que sair mais informações eu vou estar trazendo aqui pra vocês beleza? então por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho bom gente muito obrigado por você nos assistir até aqui e eu espero vocês no próximo não se esqueça de assistir esses dois que estão aparecendo aqui do lado porque eles são muito interessantes com certeza você vai gostar demais um abraço a qualquer momento e aí não se esqueça de assistir não se esqueça de assistir